Tronto e ela novamente, no meio do baidão Tronto e ela novamente, no meio do baidão Se a joelha prepara e mostrou seu dom Se a joelha prepara e mostrou seu dom Faz um boquete Isso é hante, pô! Faz um boquete Tô na via experiente Já nasceu esse dom Tô na via experiente Já nasceu esse dom Faz um boquete Eu, 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 eu Eu, 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 eu Tronto e ela novamente, no meio do baidão Tronto e ela novamente, no meio do baidão Se a joelha prepara e mostrou seu dom Se a joelha prepara e mostrou seu dom Faz um boquete Isso é hante, pô! Faz um boquete Tô na via experiente Já nasceu esse dom Tô na via experiente Já nasceu esse dom Tão, 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 tão Tão, 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 tão Faz um boquete Tão, 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 еще no Red Eu, 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 eu Eu, 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 eu